O primeiro dia do ano também foi de posse na Câmara Municipal. Os 21 vereadores assumiram seus mandatos e elegeram um novo presidente em uma sessão marcada por discussões acaloradas. O primeiro dia do ano foi quente na Câmara dos Vereadores. A sessão de posse contou com a presença de amigos e familiares dos 21 vereadores. Mas o clima esquentou entre os parlamentares divididos em dois grupos, inclusive entre membros do mesmo partido. A votação foi polêmica, mas chegou a um resultado. E a nova composição da mesa diretora na Câmara Municipal ficou com Alexandre Cruz, do PPS, na presidência, eleito com 19 votos. Vou fazer uma Câmara austéria, participativa, mas porém democrática. Mas com o direito de cada um. Isso aqui é um parlamento, nós sabemos que tem divergência de ideias, mas a primeira coisa que nós vamos fazer é respeitar a população. A população espera do novo poder legislativo, principalmente levantar a autoestima. A autoestima do nosso povo está lá embaixo. A classe política hoje passa por uma desmoralização total. Cabe a mim, como chefe do Legislativo Municipal, fazer o possível e o impossível para unir todo o colegiado em favor do Novo e Boa. Márcio Damasio, do Democratas, é o novo vice-presidente. Na disputa pelo cargo, ele venceu com 12 votos. A cadeira de segundo vice-presidente ficou para o Wellington Moreira, do PMDB. Ele concorreu sozinho porque o vereador Cristiano Guenin, do PMDB, retirou seu nome da votação por entender que se tratava de uma jogada política. O vereador professor Pierre, do PSOL, foi eleito com 16 votos o primeiro secretário da mesa. E o segundo secretário, neste mandato, será Carlinhos do Kiko, do PSDC, eleito com 17 votos. Apesar das diferenças, os vereadores são unânimes no desejo de lutar pela cidade. Os poderes são independentes, porém harmônicos. Nós temos que fazer o dever de casa, demonstrar interesse pela população, até porque quem paga o nosso salário, tanto do Executivo quanto do Legislativo, é a população. Eu vou me basear nisto e podem ter certeza que Nova Friburgo terá um presidente do Legislativo que dará toda a governabilidade possível ao prefeito Renato Bravo, para que nós possamos fazer o melhor, para que o prefeito Renato Bravo, seu vice, Marcelo Brown e toda a sua equipe, possa ter o maior entendimento com esta Casa Legislativa. Os vereadores já empoçados seguem em recesso até o início do mês de fevereiro.